Boa noite, menino. Boa noite. Ei, tem muita mãe aí? Cadê as mães? As mães, as mães, levando as mãos. Eita, cheio de mãe aí. Estou perguntando porque essa semana agora eu vi um vídeo, vocês viram o vídeo da menina puxando o cabelo da mãe? Não foi, minha patroa? Você viu, minha amiga? A menina agarrada no cabelo da mãe aqui, ó, e falava, só vou soltar se você me levar pra festa. Solte, Gabriel, solte. Eu lhe levo. Não, você me leva e lá eu solto. Mas vão de quê? Uber juntos? A menina gritava, não solto não, que a minha amiga já foi embora. Aí eu lhe pergunto, quem é a amiga dessa menina? Suzana Vorristoffen? Cara, eu vi os comentários, muita gente revoltada. Por que fica mesmo, gente? Porque a gente tem a mãe raiz, né? Quem tem a mãe raiz? Aquele tipo de vídeo, quando você vê, você pensa, Ah, se fosse a mamãe. E eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, ah, pensou se a minha irmã faz isso com a minha mãe? Meu amigo, na hora ia baixar o nego do Borel na mamãe. Ela dizia, me solta, porra! Ia precisar três pra tirar a mamãe de cima. Ela dizia, me solta, porra! Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Mamãe é mãe raiz, vejo. Pra você ver como era a mamãe, eu vou contar uma história. Aconteceu lá no Ceará, né? Eu era criança. Aí lá em frente de casa tinha um areal, tava tendo uma obra. E eu tava brincando com meus amigos de carrinho. Aí a mamãe chegou na porta com a minha chinela e jogou assim, ó. Ô, menino! Eu sou chinelo, desgrava! Voltou. Aí eu, pra dar um de gostosão, né? Peguei a chinela e joguei de volta. Vou usar essa merenda. Eu... Eu não sei se existe anjo da guarda. Mas se existe, o meu saiu pra almoçar nessa hora. Porque, meu amigo, na hora que eu joguei, mamãe voltou. Pegou mesmo os peitos dela assim, ó. Pá! Chega a poeira, subiu. Ela me olhou com aquela cara da mãe do Neymar olhando pra Najla. Eu comecei a me tremer igual a Toyota em Ponto Morro. Acho que foi o dia que eu mais tive medo na minha vida, cara. Eu juro, eu senti a minha alma saindo do corpo. Ela fez assim, ó. Te vira. Vou lá no nosso lado e depois eu volto. Te vira. Meus amigos com medo também saíram de fininho. Né? Aquele jeito discreto que todo menino cearense tem. Iiii! Se lascou! Qualquer dia, amigo, eu vou... E nessa hora, mamãe falou uma coisa que comprova... Comprova meu pensamento, meu amigo. A mãe raiz, ela tem um poder tão grande, mas tão grande que é maior do que o poder judiciário. Porque só a mãe raiz consegue transformar o mandado de prisão, que tem em média 200 palavras, em apenas uma. Passa! E não vá, não. Se o poder judiciário tivesse o poder que uma mãe tem, não precisava gastar dinheiro com tornozeleira eletrônica, não. Botava o cara em prisão domiciliar e falava... Fica aí! Se você sair, você apanha. Mas todo mundo não sai, você não é todo mundo. Só tem uma hora que o poder da mãe se compara ao poder judiciário. Que é na hora de condenar. Porque se o juiz leva uns 2 a 5 minutos para condenar, a mãe também. Eu já falei... Não saí sem... Né? 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 Muito obrigado, senhoras e senhores. Valeu. Beijo, mamãe!